Olá, para quem não me conhece, o meu nome é Mariana. No vídeo de hoje eu vou-vos mostrar os meus batons favoritos. Eu vou começar por este batom aqui e ele é da NYX. Para quem não sabe, eu sou viciada na NYX. Eu adoro todos os produtos da NYX. Acho que é uma marca muito boa e muito acessível. Este batom aqui é o Soft Matte Lip Cream e é na cor Toulouse, mas basicamente é a cor 38. Gosto mesmo muito desta cor, acho que ela é mesmo muito bonita. Ela é assim num tom mais rocheado, eu vou-vos mostrar. E eu adoro estas cores, a sério. Eu amo estas cores. E este não é o meu preferido, é o meu batom preferido, até porque eu acho que não tenho nenhum preferido, mas realmente é dos meus batons preferidos e é um daqueles que eu mais uso. Portanto, não poderia faltar este batom aqui. O próximo batom que eu vos vou mostrar é este aqui da Avon e ele é a cor Marvelous Mocha. Ele é um nude e é um nude castanho, que é por acaso a cor que eu neste momento estou a usar nos meus lábios. Eu uso-o tanto e ele é tão bonito que a minha mãe até decidiu comprar um para ela. Eu vou-vos ser muito sincera, eu tenho quase todos os batons da Perfectly Matte da Avon. Acho que é assim que se chama, Perfectly Matte. E este sem dúvida é o meu preferido. Eles têm... Eu gosto muito de todos, honestamente. São cores todas muito bonitas, porque se eu não gostasse eu não tinha comprado. Porque normalmente aqueles que eu não gosto, eu não compro e foi isso que aconteceu. Eu só não tenho aqueles que eu não gostei as cores e os novos que saíram, porque eu sei que saíram alguns novos, mas eu ainda só consegui comprar dois. Mas eu comprei um que não gostei, que foi esta cor aqui. E não aconselho, honestamente, eu não aconselho ninguém a comprar esta cor, que é a Posh Petal. E eu detestei este batom. E eu até vos vou fazer aqui. Ela é assim, vocês quase que nem veem a cor, a sério, ela é muito clara, ela fica muito mal nos lábios. E é engraçado porque parece que se esfarela todo nos lábios. E eles são da mesma gama, tipo, e isso não acontece com o Marvelous Mocha. Portanto, eu não recomendo mesmo este, mas recomendo mesmo o Marvelous Mocha. E basicamente quase todas as cores. Eu recomendo basicamente quase todas as cores. Mas se vocês quiserem que eu vos mostre os batons que eu tenho desta gama, eu também vos posso fazer isso, um vídeo só a falar dessa gama. E o próximo também é da NYX, e também é o Soft Matte Lip Cream. Mas este aqui é a cor Barcelona. E, gente, eu amo este batom. A sério, a sério. Eu nunca fui uma pessoa a usar vermelho. Eu acho que o vermelho... Não sei, não me ficava bem. Mas, até ter experimentado este batom, eu comecei a amar batons vermelhos. Foi este batom que me fez gostar de batons vermelhos. E neste momento posso dizer que batons vermelhos é para aí a segunda ou terceira cor que eu mais tenho. Mas este, sem dúvida, continua a ser o meu preferido. Sim. Não sei porquê, mas ele aqui parece que está um bocado cor de rosa, mas ele não é cor de rosa. Ele é vermelho e é um vermelho mesmo muito bonito. Eu adoro a forma como ele me fica nos lábios. Sinto que eles não me secam os lábios, como a maioria dos batons secam. E eu, por exemplo, tenho um da NYX que sinto que me seca imenso lábios, que é este aqui, o Lingerie. Mas eu, em geral, gosto dos produtos dos danics. E, portanto, o produto que venho a seguir também é da NYX e é o Powder Puff. Este baton saiu há pouco tempo. Não foi assim há pouco tempo, já saiu algum. Mas eu, quando eu comprei, eu fui-me negra para encontrar principalmente esta cor, porque era a cor que eu mais queria. Acho que foi esta que eu não conseguia mesmo encontrar em nenhuma NYX. E, portanto, eu o encomendei do site da Macidalia, que agora é a Maci Beauty. E ainda bem que eu fiz, porque eu adoro este baton. Ele tem uma cor mesmo muito bonita e ele é um nude. Assim, sério. Ele é mesmo muito bonito. Ele é super confortável nos lábios. E, a sério, acho que vale muito a pena. Eu, ao início, estranhei por ele ser... por ele ter um aplicador, assim, em esponjinha. Mas, eu agora gosto e já me habito a ele. O próximo batom que vos vou mostrar é este aqui. Ele é da Kiko. E, eu este aqui encontrei numa promoção. Foi muito random a forma como eu encontrei este batom. E, eu gostei mesmo muito dele. Ele é cor número 1. Ele gostou muito de cerca de 1€. Portanto, acho que compensou. Eu tenho muitos batons, assim, parecidos com esta cor. Portanto, o lingerie é quase... é mesmo semelhante a esta cor. Mas, eu ainda assim, prefiro este. Honestamente. O último batom que eu vos quero mostrar é este aqui. Ele é da marca Colourpop. E, é uma edição com a Kathleen Light. E, ele é mesmo muito bonito. Ele é na cor Dreamy. Fica mesmo muito bem nos lábios. E, como vocês podem ver, este aqui é a cor de batom. O acabamento dele é satin. Ou seja, ele não é matte. Eu prefiro os batons satin do que os matte. Eu, definitivamente, vou comprar mais Colourpop porque eu adoro esta marca. E, eles têm cores batons mesmo muito bonitos. O único problema são os portos para Portugal que, infelizmente, são um bocado caros. E, pronto. Estes são os meus batons preferidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. E, já sabem, se gostarem, deixem o like, subscrevam o canal e vemo-vos no próximo vídeo. Beijocas! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?